Fala galera, Caio trazendo pra vocês mais The Last of Us, parte 2. Tô aqui direto, gravando desde a parte 1 que a gente fez do gameplay. Fique forte. Vamos lá, dei uma ajustada na dificuldade, igual vocês falaram, no qual eu falei com vocês no último vídeo, pra gente não... não ficar demorando muito na mesma parte, né, pra passar da parada, que morrer inevitável. Jogando na primeira vez no modo mais difícil, eu acho que eu abusei um pouquinho das minhas capacidades, ainda mais com o controle. Se eu tivesse com o mouse e teclado, até arriscaria. Mas, assim, acho que é um pouco demais, pra primeira vez jogando. Ah, beleza, vamos lá. Quer dizer, um pouco demais não, se eu não estivesse fazendo a campanha, se eu não estivesse fazendo a gameplay, eu até deixaria, porque dá pra passar. O problema é que a gente fica morrendo toda hora, fica meio chato, né. E acaba que a gameplay fica alongando muito, fica com mais parte de gameplay à toa. Ainda bem que não precisa resetar o jogo todo, né, cara. Imagina, tem jogo que é assim, né. Bota a dificuldade no início e pronto, pronto, acabou. Não, 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 não. Ui, nossa, eu vi ela caindo, vocês viram? Eu vi direitinho ela caindo. Deixa eu tirar as armas que a gente tá com bala, né. Infelizmente, a bala do Rift foi tudo embora. O associador aí. Acho que não tem nada aqui, hein. Agora, esses reflexos estão bonitos, né, cara. Porque, olha só, tá vendo? Tá refletindo aquela árvore ali. E mesmo ela não estando no campo de visão, os caras tão, tão mandando bem no, 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 nas maracutaia de não botar retracing. Como é que chama? Era alguma coisa box que chama, né. Esqueci o nome da técnica que usa pra fazer isso. Ui, tem bicho aqui. Eu fui na inocência. Eu fui na inocência. Ai, tem bicho aqui, hein. Vai pro saco. O que é isso aqui? A lista de desertores. Sabemos que alguns dos suprimentos foram roubados quando tinham armas. Muito cuidado. Preferimos que os desertores sejam capturados vivos. Mas não se arrisquem. O menor sinal de perigo pode analisá-los. Se eles queriam tanto sair, a gente poderia ter dado um jeito. Mas não podemos tolerar a deserção e roubo. E sirvam de exemplos. Longa seja sobrevivência e rápida seja sua morte. Boa sorte, Isaac. Eu fui na inocência ali quebrando a parada, mano. Nossa senhora. Eu acho que agora a dificuldade vai estar... Vai estar satisfatória, mano. Eu fiz um mix de difícil e sobrevivente. A maioria tá no difícil. Mas eu acho que agora vai dar pra passar. Tipo, sentindo uma dificuldadezinha. Mas sem... Sem ficar enrolando... Com morte. Pra tentar fazer a... A ida perfeita, né? Tudo mais. Cheio. A gente não tem a arma. O que é isso aqui mesmo? É a garrafa. Ah... Ah, esse aqui. Menina. Pano. Pano. Pano e álcool. Beleza, tá? Vamos fazer um coquetel aqui. Eu tenho dois remédios já. Mais área pra cá, né? Vamos ver aqui. Porque vai ter que... Vai ter que quebrar vidro, né? Se tiver bicho, vai saber onde a gente tá. Feel her love de novo. Ai, já pensou? Desce o elevador na nossa cabeça. Pera aí. Deixa eu dar uma olhada aqui antes de subir ali. Nota aí no diário. Deixa eu ver o que que se escreveu, Ellie. Faz tempo que a gente não olha o seu diário, inclusive. Tá. Aqui a gente já leu aquela parte da esquerda. O Jesse veio. Ótimo. Ele pode ajudar a proteger a Dina. É bom ele estar aqui pra enfrentar o Wolf. Talvez ele consiga ajudar a gente a achar esse pessoal mais rápido. Não vou ouvir nenhum piso sobre voltar atrás. Sinto o amor dela. Quem é essa gente, porra? Por que eles fizeram isso? Cheio de fita. Fazer uma flechinha, né? Nossa. Eu achei que ele ia morrer, mano. Porra, na moral. Que susto. Só vim aqui, então. Que isso. Acorda? É uma corda, não é um cabo de energia, não. O que eu faço com isso? Tá, beleza. Eu já sei o que eu vou fazer. Ah, eu achei que dava. A corda é muito longa. A corda é muito longa. Vou botar pra lá. A corda é muito longa, cara. Deixa eu jogar por cima dessa marquise. Sei lá. Pera aí, irmão. Tem que ter um jeito. Alguma coisa que eu não tô entendendo com essa corda. Pera aí, gente. Dá uma pausinha aqui rapidinho. Eu vou no banheiro e já volto. Não clique, ó. Voltei, ó. Olha quem voltou junto ali atrás. Olha quem voltou junto ali atrás. Aquela saca. Malinha. Não, não é possível que você quer ir embora. Você acabou de entrar no quarto. Você ficou miando ali na porta pra entrar no quarto. Ah, não. Ela só subiu na mesa. Essa corda é o que faz a gente chegar do outro lado. Eu estou convencido disso. Agora, a corda, cara. O que eu posso fazer com ela, mano? Eu posso jogar ela lá embaixo. Talvez eu consiga fazer alguma coisa a partir de lá de baixo. O que eu ainda não sei. Mas eu vou descobrir. Ali, cara. Porque tem a Marquise. Tem a Marquise, tá ligado? Cara, e se eu só subir aqui? Ela consegue subir? Não, né? Não sobe ali, né? Não sobe. Não sei se vai funcionar. Eu acho que eu vou gastar um tiro de bala à toa. Tiro de arma à toa. Mas vamos lá. Funcionou. Funcionou. Pegou, pegou. Achei que ela não ia subir por causa do caco. Maldita porta. Tem bastante ferramenta aqui. Beleza. Mais uma cartinha. Shift. Legal. Um arquivo. Um arquivo. Simon, espero que você nunca leia esse bilhete. Eu espero poder amassá-lo e queimá-lo quando você voltar pra gente. Já faz não sei quantas horas desde que você saiu. Eu fui te procurar e um pessoal encapuzado me avistou. Eles gritaram comigo, me chamaram de pecadora e começaram a atirar. Eu voltei correndo e bloqueei a porta. Só ouço o barulho da chuva, mas meu medo é que eles ainda estejam por aí. Será melhor eu correr ou será melhor eu ficar? Me sinto paralisada. Tá, teve uns recursosinho aqui maneiros. Chor de pó. Podemos prosseguir. Matamos esse prédio. Ali a gente já matou também. Aqui a gente já viu, já viu? Esse aqui é de onde a gente veio. Esse aqui é de onde a gente veio. Tá, pelo menos eu consegui me situar agora. Ah, eles puxaram o fundo. Ou, esse fundo aqui é pra ficar transparente, não é pra vocês. Não é pra vocês. Ali foi onde a gente foi inocente. Tá, então é pra cá. O único lugar que restou pra gente ir. Opa. Cheio de pano. Fazer mais um molotov? Vamos fazer mais um molotov. Tá, tipo, um ajustezinho pra baixo já puxou o recurso pra caramba, mano. Bizarro a diferença do... De um level pro outro. Imaginei que estaria trancado. Querido, eu empacotei tudo, mas a Fedra já começou a mandar a gente nos ônibus. E eu não faço ideia de onde foi que você se meteu. Se eu já estiver ido, quando você chegar, guardei alguns pertences no cofre. Talvez seja excesso de zelo meu, mas a Fedra tem confiscado tudo em nome da quarentena. Parece cilada. A combinação ainda é o nosso aniversário de casamento. Já faz 30 anos, mas você deve se lembrar quando foi, né? Te vejo em breve. Com amor a ela, hein? Tem que achar alguma foto de casamento deles aqui, né? Pra gente dar uma ligada no cofre. E cadê o cofre também, né? Aqui. A gente acha alguma foto de casamento deles. Tarsine. Ih, rapaz, é um... Cara normal. Aqui, vamos ver. Nível de 30 anos. 10, 8, 13. Não sei de 30 anos. Peraí que os gatos querem sair. Tá... Tá 83. 10... Tem um gatinho ali. Olha, viu? Demorou pra isso acontecer. Demorou pra isso acontecer. Vamos lá. 10, 8... 8, 3. 8... 8... 8, 3. Podia ter voltado, né? Beleza. Tem 35 suplementos? Não, mas aqui... O outro lá que a gente quer comprar é 60. É 60. A gente tem 41, na verdade. Falta 39. Não. 39 aqui, porra. 19. E aqui? E aqui? Rapaz... É um lugar grandinho que a gente liberou aqui, hein? É porque a gente abaixou a dificuldade, ô. Ô Ellie. Mas realmente tá... Tá... Tá tipo, muito mesmo. Acho que era uma área que o jogo falou assim... Não. A gente te fudeu tanto da última vez... Que, pô, vou te dar essa moral. Você pegar alguma coisinha aqui agora. Pode ter sido. Ai, não. Mas se bem que tudo bem, porque tava cheio. Ah, na verdade era a garrafa. Opa. Vamos ver se dá pra melhorar alguma coisa, hein? O arco. A gente não veio aqui depois que a gente pegou o arco. Vamos ver. Velocidade da puxada. O quê? Cacetada. O que é isso? Mostra, carinha, de novo. Mostra. Falta um, né? Não? Não. Porra, eu tava de boa mexendo nas minhas armas, cara. Telemetro. Telemetro. Que isso? Equipe um telemetro. Que marca automaticamente a distância dos inimigos no retículo. Pô, legal. Mas... Vai adiantar alguma coisa? Que tipo... Se o inimigo estiver longe, eu tô vendo que ele tá longe, né? Estabilidade. 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 Estabilidade é essencial para arma que a gente tem que acertar na cabeça, né, cara? Velocidade também é boa a gente aumentar. Nossa, por mais dois pontos a gente podia aumentar os dois, hein? Porra, mais um pontinho... Mais dois pontinhos ali e a gente podia comprar aquele lá. Ver se eu acho aqui nos arredores. Pô, e se eles carregam... A gente puxa rápido. Coisa que... É bom. E tem estabilidade. Opa, o que que é isso aqui? Novas habilidades? Teoria e prática de... Teoria e prática de... Ah, é melhoria de explosivos. Vamos dar uma olhada aqui. Essa foi a última, hein, molecada. Fabrique flechas com ponta explosiva que causam um dano imenso em área. Isso é ótimo. O de explosivos mais eficazes. São letais a longo alcance. Normalmente a eficácia dos molotovs se engenharam em uma área mais ampla. Esse aqui também é bom. Pra aplicar mais armadilhas de explosivos? Tá, a gente já fabrica muita. Pra aplicar mais flechas de explosivos. Essa é boa. Cara, eu queria chegar até o molotov. Mas, mano, eu quero o furtivo antes de mais nada. A gente pegou aí, hein. Porque ali era recurso, não era? Agora, é agora. 100% mais rápido. Você é o dobro da velocidade, irmão. Quero testar até agora. E, Melissa, vou deixar isso aqui pro caso de você decidir vir com a gente, afinal. A gente vai sair do abrigo assim que amanhecer. Atraser é sair do máximo possível, mas o Isaac já deve estar nos procurando. E todo mundo se lembra muito bem do que aconteceu com o último grupo de desertores. O plano ainda é ir pro sul e descobrir se os rumores são verdade. Talvez seja tudo balela, mas eu prefiro balela esperançosa ao fanatismo do Isaac. Lembra de quem éramos? A Wolf acolheu a gente, mas eles não são o nosso pessoal. Eu queria mesmo que você tivesse saído do estádio com o nosso grupo. Tomara que ainda saia. Disso. É os desertores, né? Que marcou lá. Eu pensava que eu era um wolf. Cara, é... Dá pra ver quanto a gente tem de recurso aqui? Não dá. Deixa eu dar uma olhada aqui na coisa que eu... Acho que aquilo aí que a gente pegou foi recurso, mas eu peguei tão rápido que eu não vi. É não. Ainda faltam dois pontos. Tem que ser mais cuidadoso. É difícil, foi de boa lá, mano. Ah, aqui tá fechado. Aqui embaixo também deve tá, hein. Tá nada. Aí, beleza, hein. Aí, beleza. Vamos ver o que eles têm aqui. Vamos ver o que eles têm aqui. Porra, dois pontinhos, cara. A sensação tá... Tá praticamente parado. É que isso tudo foi que a gente subiu ali, né, cara? Teve coisa pra cacete ali. Ok. Tá, aqui que tava fechado. Não dá pra subir aqui, não dá pra pular? Tá. Trancado também. E aqui? Aqui tá aberto. Opa. Tem containers na rampa. Tá. Tá. Tá lixeira ali. Rampa escorregadia. Ok. Sinto que eu não devo empurrar a lixeira pra lá. É o que o jogo tá tentando me avisar. Tá, eu acho que eu já sei pra que que serve. Vou deixar na beiradinha da rampa. Ele vai cair. E eu corro pra lá e abro. Vou dar só uma olhada aí se não tem nada aqui. É, já caiu? Ele nem tá... Ah, é que em cima também escorrega. Bom, se eu posso deixar você em cima, você demorou um tempo considerável pra cair. Parei isso. Agora a gente usa a rampa pra pular. Ué, lixeira. Cara, se The Last of Us não tiver puzzle com lixeira, não é The Last of Us. Essa é a verdade. Vou abrir essas portas aqui, pra não me dar nervoso. Eu vou... E aí, eu vou... Tu vai a hospital. F***. Se inscreveu Acho que é aqui Ah, beleza Assim eu não morro, né? Vem pra cá Mas aqui tem algo Parece que não Let's go Tem nada aqui? Porra Os recursos cheios já Ai, ui O porra era aquela, irmão? F***-me Ah, ótimo Pra onde o bicho foi? Que bicho que era aquele, mano? Eles realmente te trouxeram Acho que eu vou, mano Tem uma porta ali Hum Será que se eu atirar dá pra ir? Tá Podia ter tacado a garrafa Agora já foi Eu esqueço que existe a garrafa Agora já dá pra melhorar o negócio Mas agora já não estamos mais perto lá Arche enemy Um ninja e boladão Arqueiro Inclusive aqui eu tomo cheio Hum Tem cheio aqui Molotov Tem molotov aqui Isso aqui não é garrafa, nossa É molotov, irmão Se aparecesse aquele bicho aqui agora Podia jogar um molotov nele Cara, é aqui que tem que ir mesmo ... Cara, é aqui que tem que ir mesmo ... ... Estou bem confuso. Ah, tem uma passagem ali em cima. Ui, merda! Caraca, eu até esqueci que existe stalker, cara. Pega, cheio. Não dá pra fazer mais flecha. Certo. 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 Quis economizar indo na porrada com eles, mas... Os bichos tão rapidinho, irmão. Certo. 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 Tem muito mais, hein? Acabou, né? Acabou, né? Eu fiz eles? Pô, perfeito. Jogou a garrafa, atordoou e bateu. Que isso, cara? O foda é que a gente andou tanto aqui atrás deles, que eu já não sei mais aonde eu vim, onde eu tô, pra onde tem que ir. Qual lugar que eu explorei, qual lugar que eu não explorei. Aqui eu acho que a gente chegou, acho que foi daqui que a gente veio. Eu lembro dessa sala. Certo. E aqui, hein? A tesoura tá cheia. Agora a gente tá tudo cheio, cara. Agora a gente tá tudo cheio. Tô correndo em círculos, mano. Beleza. Beleza. Um pulinho pesado, cara, de fazer em real life. Qualquer um que faz um. Ele dá uma rolada, né? Rolada da amortecida na queda. Opa, tem uma janela aqui. É, mas segura a onda aí, que agora vai ter treta certeira, hein? Olha só a quantidade de esporte que tem aqui. Hum, dando remédio, dando bala de rifle. Um pulinho. 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 composite. Um pulinho. Uh pulinho. Um pulinho... Uh pulinho, criança, cara de ... Um pulinho. Um pulinho. Não, 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 não. Achei que não ia dar, não. Oh, caralho. Nossa. O bicho tá puxando ela, velho. É uma partida aí, hein. Não é um videogame se não tiver uma parte no esgoto, né, cara. Vídeo-game tem que ter parte no esgoto. Tocou. Tem que ter uma passagem aqui por baixo, olha ele. Nossa, velho. Que susto, cara. Achei que era bicho normal. Tipo, o cenário. Que susto, mano. Onde eu tô? Onde eu tô? Ai, o pescoço. Onde eu tô? Aaaaaah! Eu fiquei pondo, eu não falei, será que ele vai matar? Eu tenho que esperar sair para matar. Eu tenho que esperar sair para matar. Tudo bem? Vem pra cá Mas e ali, hein? Ah, ele alcança ali? Ou será que ele não vai alcançar? Acho que não alcança Alcança não Como é que eu vou chegar ali? Eu não sei que aumente um pouco o nível da água Pra ela chegar Às vezes tem alguma coisa pra fazer isso Tá, de qualquer forma, vamos aqui primeiro Não dá Maravilha Peraí Não dá pra passar? Não vai dar, pai Do lado de cima Tem uma escada ali, mas Escada é pros fracos, né não? Ah, deixa eu sair daqui Ok, onde eu vou chegar? Seio né, não tem na-ah Não adianta fazer nada Vamos armar essas granadas Aqui de adordonamento Acho que o adordonamento funciona bem com o Com os stalkers Ok Você está aqui E o hospital está lá Ficou no parque Opa Caralho, hein É aquela parte que a gente viu no primeiro vídeo de gameplay, não é? Opa 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 Ah, cara O cara está me vendo fácil Galera, a flecha me matou Caraca, eu fiquei surpreso Fui surpreendido Tá, eu vou dar um jeito nisso A gente vai dar certo agora O cara da flecha ali também Eu não tava esperando que ele aparecesse ali não Vou subir aqui Ela me viu Vai dar ruim Vai dar ruim já, já morre de uma vez Tem que pensar Não adianta fazer aquilo que eu tô fazendo não Não pode fazer aquilo ali não Tem muitos deles Eu acho que eu vou só fugir E eles são furtivos Tipo, se eles me veem Eles não falam, tá ligado Eles só subiam Então Tchau 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 Tem mais ali. Não dá pra ver. Cara, eles têm... O stealth deles é brabo, irmão. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ah, só. Rapidinho, irmão. Nossa. Quem está fazendo isso? Agora nós matamos. Nossa, Steph está rápida. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acabar com esse marteiro com o machado aqui, né? Vamos lá. Bora pegar o machado bom aqui. Cadê o machado bom? Aqui. Jesus. E são siniestro. E são siniestro. E são siniestro. Não importa. Hospital. Não há mais. Seja bem. Tinha que ter tirado. Vamos lá. O que é isso? Ah, tamo cheio de flash Opa Anota aí Acho que é esse aqui Ah não, é cicatrizes Quero que se fodam Foca no motivo de você estar aqui Ok Cara, vamos lá então Aqui que a gente entra? Marcada Agora que a gente encontrou cicatrizes Bom, ficando por aqui Se você curtiu, não esquece de deixar o que? Aquele crítico ainda no like Se inscreve no canal Se quiser uma ajuda, dá uma olhada no link do padrinho que está na descrição Espero vocês na próxima parte Cada vez vendo para vocês mais um vídeo, valeu, um abraço e até mais Um abraço e até mais